Olá meu povo do YouTube, tudo beleza com vocês? Comigo tudo bem. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem se moveu o vídeo agora ou até mais tarde. Me chamo Roberto do canal Robert Santo, o canal de variedades. E hoje eu estou aqui em Juazeiro da Bahia. Estava em Canudos, agora estou em Juazeiro. Do outro lado vocês vão ver lá, aqui é o Velho Chico da noite, são oito e pouca da noite. E do outro lado vocês vão ver aí o Velho Chico. E lá aquela luz acesa, lá no fundo é Petrolina. Ok galera? Vou fazer um giro aí de 90 graus para vocês verem a beleza, a natureza. Olha que maravilha. Aqui é a orla de Juazeiro. Tem uns barcos ali, os barquinhos aqui que de dia faz esse trajeto de Juazeiro a Petrolina. Beleza? Vou virar a câmera e vou andando aqui um pouquinho pela orla para registrar para vocês aqui. É um vídeo rápido, mas para aquelas pessoas para matar a saudade e aqueles que não conhecem Juazeiro. Beleza? Ó, volto nesse instante. Aí galera, retornando, continuando aí o vídeo. Olha os barquinhos aqui, ó. Aqui tem uma iluminação legal aqui. Uma orla. Lá do outro lado é a ponte que liga Juazeiro da Bahia a Petrolina. Lá no fundo é Petrolina. Aí eu vou dar uma volta aqui para vocês. Aqui já é Juazeiro. Beleza? Vou andando aqui um pouquinho pela orla aqui. Dando um passeio aqui. É isso aí galera. Curta o vídeo. Dê aquele like. Compartilhe com os amigos. Não esqueça de dar aquele joinha que isso é muito importante. Beleza? Vou continuar andando aqui pela orla. E vamos nessa. Que Deus abençoe. E vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Retornando aqui, olha os barquinhos aqui, olha que maravilha, lá do outro lado é a Petrolina Cheguei aqui umas 17 horas, vim de lá de Canudo, rodei em torno de uns 300 quilômetros E é desse jeito, vamos andando, agora eu vou ali jantar, porque eu tô cansado pra caramba E depois dá uma descansada e se Deus quiser descer amanhã pra Salvador É bonita aqui a orla de Juazeiro, valeu? Vou sentar aqui que eu vou comer alguma coisa e vou terminar aqui com essa paisagem maravilhosa Que Deus abençoe a todos, tchau, até a próxima Música 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 Música